O último bloco já do Antenaios na Geral, estamos falando sobre o diabo pode tocar num crente, olha que debate maravilhoso, eu estou aprendendo muito nesse último bloco, eu fiz o seguinte questionamento, nós temos esse conceito de cobertura espiritual, que é de estar debaixo de uma autoridade, geralmente os próprios pastores dizem isso, estou debaixo da autoridade, e aqui não estou para fazer, gente, chacota, tem muita essa coisa, fui lá para a Coreia do Sul e David Young Cho veio e tocou, e na orla, e eu estou sobre a cobertura espiritual dele, e parece que a pessoa pegou isso e começou a misturar com um monte de outra coisa, então hoje muitas pessoas acreditam que se eu estou debaixo da cobertura espiritual de um pastor ou de um líder, e ele tem uma intimidade com Deus, eu estou debaixo do guarda-chuva, exatamente, se ele abriu um guarda-chuva e eu estou com ele, não me molho, eu tenho um campo de força, é difícil o diabo enxergar, não por causa da minha fé ou da minha unção, mas por causa da fé e da unção de quem eu estou debaixo, como vocês entendem a concepção desse termo e desse entendimento de cobertura espiritual? Eu entendo da seguinte maneira, André, junto com o pastor Celso, nós fizemos uma viagem ao sul da Índia, nas montanhas da Índia, e lá existe um instituto bíblico missionário para a formação de obreiros indianos, são formados profetas, evangelistas, missionários, diáconos, e esse instituto manda missionários para os países ali em volta, para o Nepal, para me amar, e vi que aqueles três casais de missionários estavam debaixo da cobertura espiritual do pastor Celso, ele teve a visão de criar aquele instituto missionário e mais a creche, mais o orfanato, a distribuição de comida para os idosos que foram abandonados por suas famílias, então vi que havia uma reverência espiritual e eles diziam, estamos debaixo da cobertura espiritual do pastor Celso, ele teve a visão, esse instituto bíblico foi fundado, criado há vários anos atrás, agora não quer dizer isso, que proteção espiritual, não, eles têm o conforto de saber que esse homem ora por eles e chora por eles toda madrugada, então é um instituto bíblico bem exitoso, muito bem sucedido, eu vi com os meus próprios olhos, a formação de missionários e vi um missionário ser mandado para um campo um campo perigoso, um campo onde há perseguição de cristãos, eu vi ser ungido na própria igreja com jejum, oração e ser mandado para o campo, descrição do livro de artes, quando Paulo e Banabé foram mandados para o campo. Agora, eles todos tinham uma atitude assim, de muita reverência, nós temos um homem que ora, dobra os joelhos e chora por nós todas as madrugadas. Agora, se eu não orar e eu não tiver a minha intimidade com Deus, se eu não fizer o meu momento devocional todos os dias, a minha conversão diária a Deus, ah, eu fico vulnerável. Eu não vou para o céu pela fé do pastor Celso não, né? Eu ia dizer o seguinte, que em Atos, se não me engano, no capítulo 20, os filhos de Zéfo, lá em um determinado momento, o demônio se manifestou lá, né? E penso que eles achavam que estavam debaixo da cobertura espiritual de apóstolo Paulo, porque eles usaram o nome do apóstolo Paulo, nós os expulsamos no nome do Jesus que Paulo prega. O demônio falou assim para ele, olha, nós conhecemos Paulo, por Jesus, também, agora vocês, quem são? E diz o texto que eles apanharam, começaram de lá com a clavícula quebrada, não sei, né? Mas no próximo dia que apareceram no culto, estavam cheios de, certamente, de paladrabo, né? Com a roupa rasgada. Enfim, então essa questão de cobertura espiritual, ela não funciona assim não. Faz bem ser cuidado, faz bem ser amado, faz bem quando você precisa de alguém para te orientar, para conversar. Mas todos que levarem essa palavra ao pé da letra da idolatria, eles também são passivos de algumas mensagens bíblicas. Por exemplo, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Isso acontece muito quando a pessoa, ele tem uma certa idolatria com um líder que ele acha que aquele cidadão ali é o Deus para ele, dizer que ninguém é mais bom, que ninguém mais tem a palavra, que aquela palavra é a reta, que aquela que é a verdadeira. E quando a gente sabe que a palavra reta é verdadeira, é a palavra de Deus. E a pessoa, de repente, pode ter um deslize. E aí, o que que acontece? Acaba, às vezes, até uma denominação inteira, acaba, né? Temos denominações aí que existiam dos anos 60 para cá, dos anos 70, 80, que eram fortíssimas, que quando a pessoa, mesmo não crente, dia de domingo dizia, vou para tal igreja, estou indo para tal igreja, que hoje não existem mais. Elas acabaram. Elas passaram. E a gente nem imagina como, porque faziam festas de encher o próprio Maracanã, né? Enchiu o Maracanã, uma denominação, enchiu o Maracanã, e hoje não existe mais. Porque ele tem aquela visão de que aquele líder é a única pessoa que eles devem seguir, não o outro, e aí acaba tendo dispersão. O homem é falho, não é? É verdade. O único que não fala é Jesus. Eu penso que nessa questão da cobertura, não sei muito bem onde se busca essa base, mas tem lá com Moisés, quando aflito, pedido até a morte, desistindo, o Senhor Deus se manifesta a ele e diz que ele buscasse entre os homens, né, 70, e Deus ia descer, né, ia tirar da unção de Moisés e colocasse. E ele mesmo tinha o Getro que dava cobertura a ele. Ok. Eu acho que nesse sentido, né, de apoio, de mentor... É, no Novo Testamento a gente vê muito isso quando fala sobre imposição de mãos, né? Não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. Por quê? Porque você está dando certa legalidade e autoridade debaixo da sua cobertura. Eu creio nisso no cuidado, eu creio nisso na orientação, eu creio nisso no discipulado, só que às vezes isso se torna um problema. Por exemplo, a gente recebe muitas pessoas lá na igreja que vieram de outra igreja da cobertura espiritual do fulano, que quando a pessoa foi dizer que ia sair, o pastor disse que estava amaldiçoando ela, porque perdeu a cobertura dele. Eu nunca vi pastor amaldiçoar ninguém, mas lá na igreja, a gente recebe tanta gente assim, que, ah, você saiu da minha cobertura, você perdeu a bênção de Deus. Meu Deus do céu. Temos dois minutos para terminar, se a gente pudesse, professor Celso, bem rápido, uma pessoa que acha que está sendo atacada por Satanás, por o diabo, o que ela precisa fazer para se fortificar e já ter que parar de encher o saco dela de vez em quando? Olha, é o que Deus disse para Paulo, não é? Paulo diz que o mensageiro de Satanás bofeteou, tinha um espinho na carne. Ele ouviu de Deus a minha graça, te basta. Ele tinha orado ao Senhor para aquele mensageiro parar de socá-lo e Deus disse para ele, a minha graça te basta. Você viveu debaixo da graça, desse favor de Deus, você está imune, você está protegido, você está guardado. Obrigado, professor Celso, para a presença. Sebastião, pastores, muito obrigado pela presença. Eu só queria falar que a palavra de Deus fala, resistir ao diabo e ele que fugirá de vocês. Então, a gente precisa entender que nessa guerra espiritual, se a gente firmar o pé, a gente já é vencedor. Até porque tem vezes que a gente tem que correr por situações emergenciais. A gente vê alguma história de gente que corre do pecado. Do sequoia do pecado, mas não do diabo. Do diabo, exatamente. Resiste ele, meu irmão, que ele tem que sair correndo. Ele nunca para, ele nunca para. Ele nunca vai parar. Nunca para. Obrigado, mas tente melhor presente de vocês. Eu aprendi muito, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o agir de Deus, a permissão de Deus e o que o diabo tenta fazer para passar a nossa vida, mas estamos debaixo, aí sim, da cobertura de Deus. Se tiver intimidade com ele, meu irmão, não tem diabo que venha encher o seu saco não. Só resistir ele e ele vai fugir de você. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Contenal do São Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.